O YouTube está fazendo algumas alterações na forma como passa os anúncios nos vídeos e também nas lives para sim garantir para o criador de conteúdo uma melhor experiência, ter mais ganhos com a monetização, mais receita, mais dinheiro aí no bolso. Assim a gente aumenta o RPM, que é consequência do custo por mil, que é o CPM, investimento dos anunciantes. Mas trazendo essa informação que está aqui na tela agora, se você ativar os anúncios durante o envio, pode aparecer antes ou depois do seu vídeo, mais longo, anúncios precedentes, finais, puláveis e não puláveis. Trazendo isso para a prática, eu quero mostrar para você aqui o que é que o YouTube está fazendo. Para isso eu quero mostrar como era antes. Antes, quando nós íamos fazer ativação do anúncio em um vídeo, nós tínhamos a opção de ativar ou desativar essas informações de anúncios de display, anúncios em vídeos puláveis ou anúncios em vídeos não puláveis. Essas informações não estarão mais disponíveis, ou seja, não temos mais como escolher se nós queremos o tipo de anúncio e também, em alguns casos, a localização dos anúncios. Por padrão, agora, nosso canal já vem com essa configuração. Eu vim aqui em configuração, vou até fechar para mostrar a você. Configurações. Aqui em padrões de envio, eu vim aqui em monetização. Veja que o formato mudou. Deixa eu abrir aqui a tela do lado. Perceba que nós temos aqui o formato antigo, que eu estou mostrando para você, o formato antigo de um outro canal. E cá no centro, a gente tem o formato atual, onde não temos aquelas opções para marcar. Antes, tinha aqui aquelas opções para a gente marcar o que a gente queria como formato de anúncio para o nosso canal. Agora, a única opção que a gente tem para marcar é a opção de inserir anúncios durante o vídeo. Dessa forma, o YouTube está tomando para si a responsabilidade de posicionar corretamente os anúncios nos vídeos, colocando-os antes do vídeo, no final do vídeo e também, em alguns casos, o intermediário, quando nós escolhemos ali o posicionamento automático ou quando a gente faz lá esse posicionamento manual. O posicionamento em vídeos com o tempo maior de 8 minutos, ele ainda é possível, que é o anúncio intermediário que a pessoa poderá ainda colocar. E vai ter os dois tipos de anúncios, que são anúncios não puláveis e anúncios puláveis. Esses anúncios puláveis e não puláveis, eu vou mostrar para você como fazer algumas configurações. Esses anúncios de vídeos ignoráveis, que é o mesmo puláveis, são vídeos que a pessoa vai poder ignorar após assistir 5 segundos o vídeo. São esses formatos aqui, conforme você está vendo na tela. Ele vai ser reproduzido no vídeo e após a pessoa ignorar ali 5 segundos, depois de 5 segundos ela vai poder assistir o vídeo. Tem os não ignoráveis, que a pessoa vai ter que assistir entre 15 ou 20 segundos, e em alguns casos para a TV, 30 segundos do anúncio e depois passa para o vídeo. Dessa forma, assim, são melhores resultados, visto que o anunciante, quando ele escolhe, por exemplo, um tipo de anúncio não pulável ou não ignorável, ele está investindo mais. Com isso, o criador de conteúdo passa a ter mais receita, mais ganho, mais dinheiro com esse tipo de investimento por parte do anunciante. Agora, é claro que para todos os formatos e para toda a posição dos anúncios, o YouTube vai levar em consideração a experiência do espectador, para não passar ali um vídeo que a pessoa não tenha interesse, não tenha relação, não tenha nenhuma busca no Google, nas plataformas, linkando ela ao vídeo, linkando ela ao anúncio. O outro são anúncios breves. Esses anúncios breves são anúncios curtos e que não são ignoráveis, que vão ficar ali 6 segundos, de até 6 segundos, no máximo isso, e a pessoa vai ter que assistir até o final, para depois ela ir para o vídeo. Se você perceber, ficou aqui dois tipos de anúncios que são obrigatórios a pessoa assistir até o final, para depois ela ir para o vídeo. E ficou um tipo de anúncio aqui, que é um anúncio ignorável, que é um anúncio pulável, que ela pode pular depois de 5 segundos. Dessa forma, aqui, a possibilidade do criador de conteúdo ter mais receita é maior. Agora, é claro que é possível que muitas pessoas com isso, acabem migrando para o YouTube Premium. Também não é ruim para o criador de conteúdo, visto que quando a pessoa vai para o YouTube Premium, o YouTube também acaba repassando receita para o criador de conteúdo. De alguma forma, nós teremos aí melhores resultados com essa mudança do YouTube. Eu vou voltar aqui para o painel do canal, para mostrar uma coisa para você entender na prática. Vamos lá, antigamente era assim. Aqui está ativado, né? Deixa eu voltar aqui para esse vídeo. Eu vou fazer o procedimento nele aqui. Não, acho que não vou mudar nele, não. Deixa nele da forma que está. Eu vou olhar um vídeo aqui, que eu vou... Prontinho, prontinho. Esse vídeo aqui é um vídeo atual. Suponhamos que você vai subir um vídeo agora para postar no canal. E você precisa fazer a ativação da monetização. Você já está se deparando com isso, acredito que desde ontem. Aqui, vou ativar o anúncio. Vou ativar o anúncio. Observe que aqui já aparece à direita da tela as informações. Os seguintes formatos e anúncios podem ser usados no vídeo. E aí, aquelas informações que falamos há pouco, que são os anúncios precedentes, finais e os tipos de anúncios puláveis e não puláveis. Então, não tenho mais aquela opção de fazer aquela escolha, que era aquela escolha de ir no vídeo e dizer, olha, para esse vídeo aqui eu quero esse tipo de anúncio. Agora, por padrão, ou seja, o YouTube está decidindo o posicionamento, que é o local dos anúncios e também o tipo de anúncios, visando melhorar os ganhos do criador de conteúdo. E, claro, os ganhos também da plataforma. Aqui, a gente clica em próximo e já é o procedimento. Ficou até mais simples essa questão aqui de fazer a ativação dos anúncios. E quanto aos vídeos antigos, eu vou mostrar aqui para você o que é que pode ser feito. Já que eles já estão configurados no formato antigo, eles não serão incorporados ao formato atual, a não ser que você faça isso por decisão própria. Eu, particularmente, já fiz essa modificação desde ontem. E você pode fazer essa modificação em massa. É só você vir em conteúdo. Aqui eu vou clicar em vídeo. Quando eu marquei aqui em cima, vou marcar tudo. Observe que ele só marca os 30 primeiros aqui da tela. Mas aqui eu marco tudo. Só estou dando um exemplo aqui para você. Aqui eu clico em editar. Aqui em editar, você tem aqui configurações de anúncios. Em alguns pode aparecer personalização ou informação parecida. Mas vai estar relacionado a anúncios. Não é monetização. Monetização é outra coisa para ativar ou desativar. Aqui é configurações de anúncios. Eu clico aqui. E aqui em configurações de anúncios, veja só. Como eu marquei todos os vídeos, ele vai me dar as seguintes informações. Configurações de anúncio. Eu posso aqui atualizar todos os vídeos. Ok. Atualizar todos os vídeos para o novo formato. Aí tem aqui. Por padrão, os anúncios intermediários são posicionados em pausas naturais do vídeo para equilibrar a experiência do espectador e os rendimentos do criador de conteúdo. Os ganhos do criador de conteúdo. Não é possível atualizar em sessões neste fluxo. Acesse as configurações de monetização nos detalhes do vídeo para gerenciar o posicionamento dos anúncios intermediários. Ou seja, para vídeos com mais de oito minutos, você precisa fazer essa configuração vídeo a vídeo caso você queira escolher o posicionamento individual. Onde você quer em cada vídeo que passe um anúncio. Caso você queira fazer de forma automática, você vai ativar essa opção e o próprio sistema do YouTube vai posicionar ali no local mais adequado dando a você uma melhor experiência e você, é claro, gerando também uma boa experiência para quem vai estar assistindo. Aqui você pode atualizar só os vídeos sem anúncios como você pode substituir, certo? Para qualquer vídeo do YouTube. Para todos os vídeos do YouTube. Aqui depois você clica em atualizar vídeos e o sistema vai fazer o procedimento de atualização em todos esses vídeos. Eu já fiz isso ontem, então não vou refazer. Apesar de que refazendo aqui não vai sofrer nenhum problema. Mas não precisa estar mexendo aqui agora. Quanto às lives, eu vou ver se eu tenho alguma live aqui para mostrar para você também essa modificação. Apesar que eu já gravei um vídeo aqui mostrando que em lives a gente já tem essa alteração há mais de 30 dias. Deixa eu clicar aqui. Eu acho que é uma live programada. A live, você primeiro programa a live no aplicativo. Depois você programa, você vem no YouTube Studio na versão computador ou na versão navegador. Aqui você vem em monetização. Certo? Cadê monetização? Vamos lá na parte do dinheiro. Monetização. Aqui, achei o cifrão. Monetização. E aqui a gente tem as informações de monetização dos vídeos. Observe que tem muita informação, né? Aqui a gente já vê essa tela atualizada. Além dessa tela, no centro a gente tem as configurações. É só você clicar em ativada e vai aparecer as configurações abaixo. Nas configurações abaixo, a gente tem permitir que o YouTube insira anúncios intermediários para você. Ou seja, você pode escolher para o YouTube colocar o anúncio na sua live ali enquanto está passando. no momento que o YouTube achar conveniente de acordo com a experiência do espectador e também no momento da sua fala ali. De repente você está falando de dinheiro, um exemplo. E naquele momento o sistema ali entenda que é uma hora de fazer um anúncio relacionado ao que você está falando. Aqui abaixo a gente tem escolher como os anúncios intermediários vão aparecer. Aqui a gente pode escolher. A gente tem a opção de escolher anúncios em vídeo puláveis e não puláveis ou não marcar essas duas e deixar apenas anúncios de display. Certo? Lembrando que além desses anúncios aqui no vídeo tem esses anúncios que aparecem também do lado do vídeo que é um anúncio de display e conta também para monetização. aqui tem escolha como os anúncios intermediários serão inseridos. Pode escolher, por exemplo, programar. Vou dar um exemplo aqui. Vou clicar aqui em programar. Eu posso escolher para que o anúncio passe na minha live a cada seis minutos. Eu já fiz isso aqui para mostrar para vocês. Quem estava em uma live há poucos dias viu que passou anúncio a cada seis minutos da minha live porque eu programei exatamente para testar essa ferramenta aqui e deu super certo. Assim como você pode marcar aqui para aumentar a receita mostrando anúncios em partes diferentes para cada usuário. Ou seja, dando ao espectador ali o anúncio e a experiência que cada um precisa. Aqui você pode também inserir anúncios intermediários de forma manual. Eu não uso essa. Eu prefiro usar essa aqui. Coloca um tempo. Vou supor seis ou a cada doze minutos. Vai ficar a critério seu. E aqui você marca para aumentar a receita mostrando anúncios em partes diferentes para cada usuário. E depois você clica em salvar. Eu gostaria de ouvir você sobre essas mudanças no YouTube. Se você acredita que isso vai gerar mais dinheiro, mais receita, mais ganhos. E é claro, clica no like aí para você ver. O YouTube agora está com essa atualização. Quando você clica no like, né? Ele ativa um negocinho ali. Ficou legal. Eu gostei. Tá bom? Pessoal, grande abraço. Eu aguardo você breve aqui no canal com mais dicas, com mais tutoriais. E aí